Agora o comentário de Josias de Sousa, direto de Brasília. Ele fala sobre o clima no Planalto na semana de julgamento da chapa Dilma Temer. Na semana da retomada do julgamento sobre as irregularidades na campanha presidencial de Dilma e Temer no TSE, Brasília respira uma atmosfera belicosa. O Palácio do Planalto transformou-se num bunker. Temer se arma para resistir no cargo. O presidente avalia que não será cassado pelo TSE, mas já avisa que recorrerá se o veredito for adverso. No mais, Temer se prepara para a próxima batalha, a denúncia que a Procuradoria-Geral da República fará contra ele no STF, acusando-o da prática de crimes como corrupção, obstrução de justiça e formação de organização criminosa. Quando assumiu a cadeira de Dilma, Temer dizia que uma de suas metas era pacificar o país. Hoje, o presidente se vê no centro do que ele próprio chamou de conflito institucional. Há 20 dias, a prioridade de Temer era salvar as reformas econômicas no Congresso. Agora, ele luta para salvar o próprio pescoço. Sabe que se cair, viverá um drama parecido com o de Lula, cada vez mais próximo das grades. Temer está pintado para a guerra. Ele enxerga inimigos em toda parte. No TSE, o relator do pedido de cassação, Herman Benjamin. No STF, o relator da Lava Jato, Edson Fachin. Na Procuradoria, Rodrigo Janot. No Congresso, o pedaço do PSDB que prega o rompimento. Numa crise como essa, ou o sujeito é parte da solução ou é parte do problema. E Temer já não se parece com solução. Sua disposição para a resistência indica que Temer se tornou um problema de longa duração. Boa noite.